Olá amigos do canal, estamos aqui agora em Campo Alegre do Fidalgo, hoje é 27 de maio, hoje é a festa do vaqueiro aqui na nossa cidade, eu vou passar o dia todo aqui filmando os vaqueiros, agora é o café da manhã, mais tarde vai ter o almoço e durante a tarde vai ser a entrega da premiação, entrega de sorteios aí de brindes para os vaqueiros, e eu vou filmar aqui agora os caras descendo os cavalos, os caras vão descer os cavalos aqui agora, ó, beleza? Nós vamos descer os cavalos Eu vou botar uma ponta dentro de você não Eu vou botar uma ponta dentro de você, eu vou botar uma ponta dentro de você, eu vou botar um e aí E aí Esse carro rambeceu os carralinhos Tá bom Ó, um amigo do canal aí Bom dia especial a todos os vacantes Aqueles que já marcam presença É, só lembrando Quem não tomou café ainda Pode encontrar ali na mesa, tá certo? Ali na área da casa do Hidalgo Quem não tomou café ainda E café aqui na casa do Hidalgo Pra toda a vaqueirama, tá bom? Vamos organizar daqui a pouquinho A gente começa o nosso evento Em nome da gestão municipal Do prefeito Israel Do nosso vice, Edma Torres E de toda a gestão A gente agradece a presença de cada um de vocês Toda a vaqueirama de Campo Alegre e região Vamos tomar café, na casa do Hidalgo Ali tem café da manhã pra vaqueirama Caminhãozinho ali lotado de raqueiro Pronto, agora, pronto Vai tapar, vai dar certo não Vaqueirama aí do parque vaca louca Barranca não Não dá certo não A grada em coxa no barranco Daí quando derrubar a grada A grada em coxa O caba é bom aí O caba pega boi Já nessa idade Não precisa ir no prato É, mas pega Ele corre atrás de boi O caba é bom aí É Beleza? Ficou alto pra danar aí Sai de perto aí, garoto Eles estão pegando as manhas Falavam aí com você depois Beleza Em nome do prefeito Israel Do nosso cliente Sergimatobis E de toda a gestão de Campo Alegre do Hidalgo A gente agradece a presença de cada vaqueiro De cada um de vocês De Campo Alegre e região Marcando presença Recebendo a alusão A toda a vaqueirama Quem não tomou café ainda Tem café da manhã ali Na área da casa do Hidalgo Galera da pega de boi do mato Vaqueirama toda reunida